Lavei dinheiro, agora eu sou artista Tá bonito? Minha mãe vê tudo, tá ligado, né, pai? Minha mãe fala que eu tô lindo, às vezes a fala que tá mais ou menos Ela me cobra, pai Cadê? Cadê as postagens? Sai igual minha mãe, cadê o Adelaide? O Demar faz a marca Pica, caralho, o rimenor A missão é mostrar como é a correria pra produzir um vídeo que não é facinho A gente tem até estrutura pra poder fazer o bagulho Mas, mano, depende de muita coisa É chuva, é guarda É porra toda Então não é fácil, tamo aí Até quando ficou mais fácil ainda tá difícil É nóis, né, pai? Tá pela dificuldade Tem o que a gente gosta dessa porra aqui, veneno do caralho Veneno que vira remédio É igual a cobra Tá bom? Ó, que lesada Super preto Tem que estudar, né? Se não tem estudo, não temos discernimento, né? Ensinamentos da academia para as ciências futuras Vai garantir um almoço? Garantir um almoço, né? Que o Vitinho vai garantir o nosso futuro Não pode ver, não pode ver Não pode O Henrique garantiu o almoço, graças a Deus, muito esforço Garantiu o açaí Aí agora o Henrique veio, empilacou mais outro Agora nós temos lanche, café, pão de queijo de tarde Ah, hoje ele tá venecendo o açaí Tamo na força aí pra ver se o arroz ou o Vitinho garante a janta Aí já foi, padinho Sabadão, entendeu? Mais manobra, o vídeo tá rolando assim, rapaziada Trancos e barrancos Chuvas e lama Guarda municipal Vamos almoçar agora, rapaziada Vira, vira, ônibus Pra que esse exercício, Vitinho? Pra te ajudar a ter mais atenção, concentração Você evita a não se machucar A gente estimula a ter restrição profunda E é fazer a energia do corpo fluir de ponto a ponto Pra gente poder viver melhor Vem aqui, aproveito que o Henrique vai fazer a promoção pra vocês aqui Ai, que coisa boa Vai tu amostrar pra teus amigos Pra vocês eu vou fazer um real, filho É um e cinquenta, eu vou fazer um real Uuuuh É Ai, mano, você não viu não, mano? Tá ligado, tá ligado que tu pode andar de skate aqui, certo? Banco fora do lugar, esse banco não é daqui, tá ligado? E aí, tudo quebrado aí, essa porra de skate que quebra Não sei dar a limitação, mas eu não quero nem saber Só não quero ficar andando de skate aqui, certo? Tá ligado, mano, vou passar Eu Ai, mas o senhor tá pisando aqui, ó Ah, esse senhor tá pisando aqui, ó Só que depredação da praça de próprio municipal é clínica. Se acionar aqui a perícia e ver tudo quebrado, pode ir na mão de vocês. Não é porque São Bernardo, qualquer lugar, nenhum lugar é autorizado andar em praça. Na praça onde eu ando no Rio, é uma praça completamente abandonada. Que é a praça maior. É pública. Quando não tinha gente, só tinha um monte de morador de rua, um monte de gente usando droga, um monte de gente roubando. Quando a gente ocupava a praça, isso fazia com que esse tipo de coisa não acontecesse. Então, o próprio Poder Público entendeu que a nossa ocupação ali dava uma vida para um espaço que estava totalmente abandonado. Eu entendo que tem seu trabalho, mas é a questão da interpretação de cada lugar. Aqui é outra pegada, irmão. Lá, se está abandonado e o Poder Público não tomou iniciativa para tentar coibir essa prática, cabe a vocês tentar regulamentar para vocês. Lá, você vai conseguir fazer isso. Aqui não. Aqui não. Aqui é outra pegada. Por isso que eu estou te falando. Lá, Rio de Janeiro, vocês podem ir. Aqui não. Aqui a gente cobra a risca o bagulho, entendeu? A população, eles não aceitam isso aí. Aqui tem uma praça só para vocês andarem. Tem um local para vocês andarem de skate. Próprio para skatistas. Vocês que andam de skate, não conseguem entender também, de certa forma. Isso aqui é uma praça. A praça e um parque é diferente um do outro. Se fosse um local de manobra, teria... O local seria feito adequadamente para vocês fazerem manobra. Aqui só tem pão. Lá, se liga. As polícia passaram o rádio. Tem três caras saltando. E os caras estão aqui perdendo tempo com a gente, skatistas. Não está fazendo nenhum mal. Só fazendo o bem aí para a cidade. O que anda aqui? Normal esse bagulho? Não. Dois anos atrás sim. Um ano atrás. Agora eles estão liberando para nós, mas deu denúncia e cola mesmo os caras. O skate aqui dominou a praça já. Vocês que cuidam do bagulho? É. Barre, tira sujeira, tira os papelão que os jingos deixam. Mas é isso. Ainda a gente é expulsa. Não está doido. Mas incomoda a senhora o skate aqui? Não, pelo contrário. Vai ter que ir embora agora. Os caras não. Fazer o que? Até arma os caras puxaram. Não, mas eles fazem depressão, mas não fazem nada não. Sempre tem skate e nunca atrapalha, né? Todos os dias. Só que o problema é que tudo bem. É, eles sabem. Não sai todo dia. Bom, daqui a pouco eles vazam, né? Ah, é. Ai, acho que hoje já era. Trabalhinho, equipe. Ainda aguardamos o base. Tudo certo, família. Graças a Deus, poder da mente. Proteção, deixei eles lá, tá ligado? Ficar unidos aqui nós, que nós ganhamos bem mais. Você é louco, pai. Você acha como o cara chegou? Deixa eu montar aqui. Totalmente cavalo. Tem uma guia que você sobe e tem um bonzinho. Fazer uma linha. Estilo Fabrício Santos, flip de back. Fabrício Santos, hein? Fabrício Santos. Salve, Fabrício. Tchau. Vai estar os tricos fechados e depois vai rolar uma demozinha lá na voz. Se o tempo colaborar. Se nossos amigos aqui na frente também cooperarem. Parabéns. Tchau. 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 Não sei se você bateu o espete lá, não, rapaz. É, é o tipo da manobra mesmo. Tipo, a gente sempre usa os pedaços da cidade como obstáculos, rampa, veja a área, calçada... Você acaba invadindo uma área privada, né? Tem consciência disso. Andar com o skate na calçada é uma coisa. Só não pode invadir uma área privada. Espero não ter reclamação de vocês. Quer gravar, grava. Quer fazer sua curtição aí, sem problema. Só não pode dar margem para que alguém venha a recobar, né? É que grande parte ainda não entende mesmo, tipo, o tipo do skate que a gente faz. A gente acaba até... Nunca querendo invadir, nem querendo verificar nada de ninguém mesmo. Só não dá margem para ninguém reclamar. Sim, com certeza. É mais por uma comunicação que ainda não foi totalmente entendida, tipo, assim, aqui no Brasil ainda. Não vou ter mais reclamação. Com certeza. Pode deixar. Tá bom. Obrigado. Desculpa aí. Boa tarde aí. Aê, caralho. É, pediram para nós sair da calçada, estamos saindo. Vamos expulsar até da calçada nessa tira. Não sei se você gosta desde Rio, se eu nasci, vai ter que comentar em baixo. Que bom, gente. Boa tarde. Veja, Bom dia. Eu sou zí aach. гиlegal. Ai, ah, bem adecuou. Veja, bom dia. Veja. Veja, bom dia. Vamo vamo é ar. Testemunho ocular, fui levado. E aí, pra que correria aquela? Se você não ajudar o sistema, o sistema vai te dar rasteira, né? A galera tava fazendo, vendendo as coisas ali, o Rapa passou e levou tudo. Descaracterizou o pico, prejudicou quem já não tinha. Um brodinho do meio salvava, deixou uns dois sair vazados. E aí, quase perdeu o flash? Putz, foi por pouco, hein, velho? Os caras levantam o flash. Você conseguiu filmar? Filmei eu tô correndo. E aí, chefe, boa tarde. Tá curtindo? Cervejinha? Só vem aqui e acaba com a graça da gente aí. Muito triste. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Tá pra onde? Passa onde? A de máfia. Tá querendo comprar o skate? Agora que eu me liguei na parada é que eu brinco de skate, rapaz. Eu sou um dos primeiros, viu? Sou bom nisso aí. Jogo limpo, hein? Se eu for brincar com esses meninos aí pra mim é tudo armador. Eu ganho de 100%. É nota 10. Valeu. Mas tamo junto. Falou. O like é foda, né? Você viu, né? Back to back. Esse cara é foda demais. Tá louco. Criativo ainda por cima. Criativo ainda por cima. Aí, papai. O like style. Caralho, cara. O like style. O like style. O like style. O like style. E aí, tá segurando a árvore pra não cair? É que eu tô brisando aqui, gente. Tô na brisa da maconha aqui. Tô... Ô, mano. Deixa eu fazer uma pergunta pra tu. Pode fazer. É... Pra gravação ou não? Tamo gravando. Programa like style. Então eu vou tomar um corote. Então, lagoaço. Pode pá. Ao vivo. Tá na brisa do quê? Da maconha. Programa like style. Like style. Like style. Eu sou nordestino. Eu sou burro pra caralho. Like style. Aê, caralho. Burro nada, maluco. Joga o braço bem lembrado. Bota o braço com 10 mil quilos. Igual o Vedita. Imagina a braceta do Vedita com pedra. O cara bateu em sua mão. O braço explode, mano. Carri menor. Caralho, pai. Foi bem grande. Eu gostei, velho. Porra, velho. Deu um slidinho e deu meio parra. Ah, perfeito, velho. Deixa eu ver. Foi um style. Caralho, cara. Caralho, cara. É um style. É um style. É um style. É um style. Caralho, imagina. Fácil o pico, Bruno? Ah, não é fácil, mano. Mas dá pra desbloquear na mente aí. Walker Torf. Eu vou pedir pra ela, então. Eu acho o mundo deu volta. Agora bem melhor calados. Eu peço ao pai por essas almas. Pra onde o mundo vai? Pois aqui nenhum tem pai. E todos tem armas. Regente dessa sinfonia. Somos da ação de tênis. São Castelho. Som da Rebeca. Aqui na voz. Olha quem tá aí, ó. Matei o meu também, hein. Um ataque vale a pena. É fácil. Encaro o processo. É assim que eu faço. Quem precisa de correntes. De ouro pra ser Gustavo. Quem precisa de correntes. De ferro pra ser escravo. Quantas já me dão um tédio. Quantas me dão um remédio. Quantas me dão um prédio. Seu cofre é o que eu quero. Que pesadão. Ninguém vai me derrubar. E problema com pó. Quem tem é o dono do bar. Último dia. Florezinha, né? Último não, né? O teu último dia. Porque ainda a gente tem amanhã, né? É, né? Não engana ainda. Não engana não. Tô voltando pro Rio pra resolver uns negócios business. E em breve eu continuo. Tá aqui um camarada muito amigo meu aqui, ó. O rapaziada de The Life. É The Life. É... Paz, saúde, prosperidade, harmonia, amor. Cuidado com a banana, hein, Beto? Vai fazer sumir a banana não, hein, banana? Lugar pra ficar em SP, hein, Beto Canella. São Paulo não vê meu tesouro. Tesouro! Pô! Colou! Colou com ciúmes! Vira, vira homem! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tá melhor, pai? Tá melhorando. Tá na casa do Biano pegando essa chapa aqui, fazendo a corde devolver ela. Sempre tem uma missão, né? E aí, tá doido aí, papai? Pô, fiquei zoado, mano. Mas tamo aí. Logo mais tamo zero. Condão? E aí, Cardi! E aí! Bravo! Sangue bom! É nóis! Sangue bom! Valeu, Biano! Ih! Hoje não tá chovendo, a igreja tá fechada, vai dar tudo certo. Você acha que é fácil? É fácil não, mano. Tá quase, tá quase voltando, né? Agora! Uma união, isso é mais da hora, eu acho. É difícil você conseguir deixar todo mundo em sintonia, assim, mesmo o estilo do skate sendo diferente, sabe? Vitor de Floripa, Renatinho de Curitiba, Felipe da Bahia, Salvador, Corobos de São Paulo, Calme da ABC, Rubianos, Rio Grande do Sul, mas mora aqui em São Paulo. Adhemar Lucas, RJ, caralho! Ah, mano! Mentira, velho! É esse aí, Renatinho! Agora, mano! Falta um vintinho só, velho! Vai, vindo, 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 vindo! Vão, vindo, 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 vindo! Vão, vindo, vindo! Vão, vindo! Vão, vindo, vindo! Vão, vindo! Valeu, pãezinho! Lá que está aí! Valeu! 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 É isso mesmo! Quanto é tentativa, Corobos? umas 20 sofrido não é mais uma guerra né mano como todas mais uma de cada vez vai vencendo aos pouquinhos valeu a família de marca a paciência de acompanhar nós todo o chão pico está acostumado a andar só em lugar que proibido nada horizontal só pareja e achou uma árvore mcola ali para ver qual é caúeta no marrocos ele entrou pra equipe com esse global time gringo então mas ele vai participar desse projeto com a gente o rio hoje à noite semana que vem para dar continuidade uma experiência foda rapaziada menino da terra leão que ele vê rio o à ee o robô t Tá louco isso aí, pai? Louco? Louco que caiu! Uhul! Já vi que dá pra você ir por a mão. Tem até óleo, Inês. Tem até óleo, Inês. Claro, pai. Tá louco? Perfeito, né? Perfeito. Marrocos, isso aí, ó. Olha os cria. Ó, agora sim. Agora tá quase completo, só falta piano. A gente tirou o caminho voltar do Marrocos, ó. Fez três dias só pra ele, ó. Ah, Marrocos! Direto do Marrocos. Pô, os caras lá não confundiam tudo com o árabe, mano. Os caras me viam, os caras já pensavam que era um deles, mano. Já chegava já falando as línguas lá dos caras lá, os árabes. Foi como um local. Eu só falava um. O que? Só vai Maleko aí, eu falava. Maleko está lá. Maleko está lá. Maleko está lá. E é de boa lá na rua, lá de skate? A galera não encama muito? Ou o quê? Ah, então, na verdade a galera curte, né? Curte assim, né? Mas quando não gosta, não gosta mesmo. Já chega pra sair lá. Chega no facão já. Então, tipo, a ideia do vídeo é ser uma parada vintage, anos 80, com VHS. O Ian está fazendo, você não conheceu ele, mas está fazendo todas as imagens de Fichai, hein? De VHS. A gente fez uma paradinha aqui pra vocês, de presente, pra gente gravar a vertida só. É, cara. Ademar? Iiiiiiiiis. Xabalabalalaikasalaba. O que é que deu essa ideia aqui? Tá pronto? Perfeito. Parece a like style, só. Ô, lugarzinho. Parece que é bonito, parece que ia agradar, mas fede a merda pra caralho. Vamos subir essa escada, aí quando chegar aqui eles jogam o skate e o Raymond atravessando. Tá. Você fica ali, ó. Faz uma assim e depois a gente inverte. E aí o Gui pega ela de cima, ó. Desaprendi, cara. Valeu não. Tem a mão na parede. Aí, maninho. Vão rapar a tua bunda, vão te mandar lá pro meu quarto, hein? Valeu, hein? Valeu, Luquinha. Obrigado, né? Vocês viram aí como faz um vídeo de skate. Muito obrigado, Converse. Isso aqui é bom pra caralho. Isso aqui é mestre. Isso aqui é mestre. Isso aqui é mestre. Tamo junto. Valeu, tesouro. Valeu, Luquinha. Tamo junto. Até a próxima. Em breve. O trick já foi, mano. Vamos dançar, vamos freio de festa. Isso, rapaziada. Essa foi a missão. Nas melhores lojas. Olha o dedo na frente. Olha o dedo na frente. Caralho, caralho. Olha o dedo na frente. O demar foi da marca Pica, caralho. O remenor. Vamos lá. Magro. Sério. Safado. Ah, é o suado. Vê se dá pra ver o suado. Tá bom. Vai ver lá no vídeo. Valeu. E aí Tchau, tchau.